Oi, oi, oi! Tudo bom? Como vocês estão? Tudo joinha por aí? Olha quem tá comigo aqui, essa princesa. Vou falar um pouquinho dela pra vocês hoje, neste vídeo. Então, ó, agora no comecinho, já aperta no like, já aperta aí no botãozinho do gostei, que me ajuda muito. Eu fico muito contente, fico muito feliz. Não demora dois segundos e não vai cair seu dedo, tá bom? Então, faz favor de apertar no likezinho. Por favor, vai. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal também, que agora a gente tá voltando com rotinas de vídeo, tá bom? Então, bora fazer o vídeo com essa fofura, com essa gordinha, com essa princesa. Ó, vou tentar fazer um vídeo rapidinho. Ela chegou agora de pouco pra mim, então ela tá um pouco estressada, porque teve o período da viagem. Ela não é nossa, eu sei que vocês vão perguntar isso, ela não é nossa. Ela é um filhotinho que está passando por aqui. Essa bebê vai pra Lu, né Lu? Olha só a lindona aqui. Essa princesa aqui é um papagaio verdadeiro, a Amazona Estiva. E ela vai chamar Jade. Ela é muito boazinha. Claro que ela tá estranhando o ambiente, estresse de viagem. Toda vez que vocês forem encontrar uma ave, vocês vão prestar atenção que ela ou vai chegar muito paradona, tipo quieta, no sentido de ela tá estressada e agora ela tá acalmando, porque ela tá adaptando tudo, ela tá reconhecendo o ambiente e tudo. Ou ela vai chegar muito agitada, tipo com medo, assustada, tá? Ó, ela tá querendo fugir, tipo na questão de se esconder, tá? Então, é o estresse da viagem isso. Sempre que você for comprar um papagaio, por favor, compre sempre legalizado. O papagaio é uma ave silvestre. Então, ela precisa de anilha no pé, precisa da nota fiscal. Tem que estar tudo certinho. Você não pode estar contribuindo para o tráfico, tá bom? Então, sempre compre. Ou de loja, ou de alguém que esteja vendendo, mas que seja oriundo de um criatório comercial legalizado, tudo certinho. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Instagram, que é o arroba Universo dos Pássaros, tá bom? Eu ajudo vocês. E agora é a temporada, né? Da espécie. Agora começam as fofurinhas criarem. Então, vocês vão ver bastante. Papagaio é verdadeiro. Arara canindé. Maritaca. E eles criam bem. Essa princesa tá maravilhosa. Ó, ela tem a testona amarela. Aquinas é bem vermelho. Ela tá comendo papo três vezes ao dia. Média de 25 a 30 ml por refeição. Ai, que princesa. Ai, que neném linda. E ela nasceu dia 22 de... Deixa eu ver aqui. Não, 11 do 9. Ela nasceu 11 do 9. Então, uma bebezona. Bebezona máxima. Suelen, eu tenho um papagaio, ele não tá falando. O que que acontece? O que que eu faço? Ó, papagaio, ele é muito falante. Ele é reconhecido pelo seu dom de fala, certo? Porém, tem alguns casos que sua ave não vai falar, tá? Depende da... De cada espécie, da personalidade. Tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco, não é? As aves, os animais, são assim também. Depende do seu temperamento, da personalidade. Então, tem tudo isso, né? E... Então, tem... Não compre um animal nunca, independente de qual seja. Qualquer ave, você vai comprar e vai falar assim... Eu quero que fale. Não, não compre exatamente por isso. Compre porque você achou lindo, porque você gostou da espécie, porque você estudou sobre a ave e vai se adaptar na sua rotina. É uma ave interessante pra você, você vai gostar. Aí, tudo bem. Agora, eu vou comprar porque eu ouvi falar que fala muito. Não, não é assim, né? Porque aí não fala, e aí? Você vai ficar triste, vai ficar decepcionado. Tem muita gente que até dá embora, doa, vende, porque a ave não tá falando. E não é assim, né? Vamos combinar que é um filho. O papagaio, eles vivem 80 anos. Então, pensa. É um membro da família. É um irmão, é um filho. É um membro da família. Real, total. Então, pensem muito. Se você for mais de idade, comprar um. Já pensem pra quem você vai deixar. Se você for de média idade. Mesmo assim, pensa pra quem que você vai deixar. Se vai ter filho, se vai ficar pro filho. Às vezes, até os netos vão conhecer, né? Então, você tem que pensar tudo isso. É uma ave bem forte. Eu considero o papagaio verdadeiro forte. Ai, que linda essa princesa. Oi, gente. Eu tô apaixonada. Ô, Lu, eu não vou deixar ela embora, não. Vai ficar aqui comigo. Ela vai ficar aqui comigo, essa princesa. Essa linda... Essa lindeza. Ai, que gorda. Ai, que baleinha gostosa. Ela já comeu, tá? Eu tinha até falado pra Lu vir buscar ela. Depois da papa. Ou melhor, durante a papa pra eu dar papinha com ela. Mas acabou que a Jade chegou já alimentada. Então, nem dá pra alimentar. Queria mostrar pra vocês também, mas não vai dar. Mas a gente vai acompanhar a Jade crescer, tá? Eu vou manter o contato com a Lu. Ela vai mandando fotinhas pra mim. E eu vou postar no Instagram pra vocês verem. Ela já tem um filhão lá. Depois eu mostro pra vocês. E eu queria fazer um videozinho mais pra vocês verem. A lindeza, a fofura. Eu sei que vocês são apaixonados por papagaio também. Eu amo papagaios, tá? Eu ainda não tenho vontade de ter o verdadeiro. Eu tenho vontade de ter primeiro o Congo, o Timé. E aí depois, quem sabe, eu ainda chego no papagaio. Eu acho eles incríveis. Tem o mito que o macho fala mais. Mas é mito, tá? Tanto macho como fêmea podem aprender a falar. Falam super bem. São de... Tá dormindo, filho? São de aprender a falar, canto, conversar, frases. Eles são muito inteligentes mesmo, real. E também tem o mito que a fêmea gosta mais de homem. E o macho gosta mais de mulher. Mas também é mito, tá? Pode acontecer? Pode. São todos os casos? Não são, tá? Então pode ser que você compre um macho. E ele goste mais do seu marido, né? Do homem da casa. Mas pode ser que não seja assim. Não existe uma regra. Tem várias exceções. E cada um é cada um. A gente tem que ir de acordo com o manejo, de acordo com o tratamento. O que eu sempre falo é que você é que faz a ave, né? Então o que você ensinar pra ela, desde bebê, desde filhotinho, é o que ela vai aprender. O que ela vai gostar. Então, ah, sua ave chegou e você gosta de fazer carinho embaixo da asa. Faça sempre carinho embaixo da asa. E depois, ela adulta, ela vai gostar do carinho embaixo da asa. Outra dica. Se você puder fazer realmente o carinho embaixo da asa, acariciar, pegar no pé, pegar na unha. Que isso, gente? Pra quê, Suelen? Pra se um dia você for cortar as penas de voo, você mexer na asa dela, ela não se incomodar. Ela não dá aquele berreiro enorme. Porque ela já vai estar acostumada a você mexer embaixo da asinha dela. Ah, mexer nos pés pra quê? Pra se um dia você tiver que cortar a unha, ela não reclamar, né? Então tem ave que aceita muito o manejo que você faz desde filhote pra quando adulto poder proporcionar um menor nível de estresse pra ela. Em casos de passar no veterinário, se tiver que cortar asas, as unhas e até pra examinar, né? E uma dica legal também, eu sempre falo pra todos. Acostume mesmo que dá só um pouquinho de papo depois que eles saírem. Ah, minha ave é adulta, eu preciso dar papo pra ela? Dá um pouquinho, sabe por quê? Se um dia você precisar ministrar algum medicamento, você tem a papo pra colocar ali no meio pra poder oferecer pra ave, né? Então você vai estar, o André, ele adora comer papo na colher ou na serinha. Então se um dia eu precisar medicar ele, eu vou fazer na seringa ou na colher a papa e vou dar pra ele. Vai ser um método sem estresse pra ele tomar a medicação, né? Então eu sempre indico, independente da sua ave, eu sempre dou essa dica pra você ter um método de alimentar a sua ave de um agrado. Que se um dia você tiver que ministrar algum remédio, você consiga fazer dessa forma, tá bom? O que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da Jade, dessa princesa... Ai, tô com fome, mãe! Ai, tô com fome, mãe! Ai, de fome, gente! Ai, de fome! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Coisa linda! Coisa linda, coisa linda, coisa linda! Você é maravilhosa, pô! Você é maravilhosa, né? Deixa eu te dar um beijo. Um beijo. Linda! Um beijo na barriga? Deixa eu dar um beijo na barriga? Um beijo na barriga? Um beijo na barriga, não quer? Então tá bom, então. Então ela não quer beijo na barriga, gente. Então ela não quer, né? Então não quer, não. Então lembre-se, se você quiser um papagaio, compre sempre legalizado. Não contribua para o tráfico, por favorzinho, tá? Então sempre na legalidade, né, princesa? Você é muito linda, pô! Você é muito linda! Você é muito linda! Ela tá empenando. Falta algumas penas ainda. Mas ela já tá bem empenadinha. Ó as plumagens. Eu fiquei apaixonada na carinha dela, o amarelo, e nessas pontas aqui da asa vermelha. Achei um charme de Nossa Senhora, viu? Nossa Senhora, muito charme, pô! Parabéns, tu é muito linda! Mesmo! Tá? Tá bom? Você vai ser muito feliz, vai crescer cheia de saúde, e a gente vai acompanhando você. Tá bom? Tá bom? Tá bom, beijo? Tá bom? Tá bom? Então foi isso, pessoal. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, gostado, e amado a Jade. A Jade tá pedindo like, que esse vídeo merece muito, porque é um vídeo com essa extrema fofura aqui. Tá bom? Então foi isso. Espero que vocês tenham curtido, gostado, deixado o like, e se inscreva no canal, por favor, se você ainda não for inscrito, vai? A gente tá postando sempre novidades, dicas e várias fofuras. Tá bom? Então foi isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, Jade! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!